O inverno chegou, as folhas estão caindo, se você quer economizar esforço, em vez de passar horas varrendo e recolhendo folha no quintal, você pode utilizar um equipamento que vai facilitar bastante a sua vida. Estou falando dos sopradores de folhas. Existem vários modelos no mercado, tanto sopradores como soproaspiradores, que além de soprar, ele aspira e tritura as folhas, armazenando dentro de um saco à parte. Então, vou explicar modelo por modelo e vamos entender qual equipamento vai sanar esses problemas e vai ser o melhor custo-benefício por seu caso. Show de bola? Então, vamos lá. Eles têm três tipos de sopradores. Os sopradores elétricos, os sopradores a gasolina e os sopradores a bateria. O soprador elétrico é um soprador residencial. Então, se você tem um pequeno quintal em casa, você vai utilizar ele, conectar a uma extensão e com ele não tem segredo. Um soprador aspirador que não tem manutenção, ligou na tomada, soprou as folhas do quintal e, no caso do soprador aspirador, você também tem a capacidade de armazenar essas folhas, que vai te tornar o seu trabalho muito mais prático. Porém, ele tem limitações. Por ser elétrico, ele aquece com facilidade. Então, a autonomia de uso dele é 30 minutos. Você tem que dar depois 30 minutos de descanso para voltar a trabalhar com ele. O que não se aplica se você tem um sítio, uma área maior, por exemplo. Além de você não ter uma extensão tão grande que sirva para você soprar todo o seu sítio, ele vai sobreaquecer. Então, se você tem áreas maiores, um sítio, por exemplo, ou se você vai soprar um condomínio, o ideal é que você trabalhe com sopradores e sopra aspiradores a combustão. Além de você trabalhar por longos períodos de tempo, você tem a vantagem da portabilidade. Não precisa levar uma extensão para todo o lado. Fica livre de fios e tem excelentes acabamentos aí. O único ponto que é sopradores a combustão vão precisar de uma manutenção específica. Por exemplo, para você ligar ele, você tem que fazer a mistura entre gasolina e óleo dois tempos. Fazer as medidas certinhas, colocar dentro do reservatório. Terminou de utilizar equipamento, você retira essa mistura de dentro do soprador. Trabalha com ele até se esgotar todo o conteúdo que está ali dentro. Porque se ficar qualquer coisinha ali, você pode ter algum tipo de problema com o carburador do equipamento. Então, são detalhes que você precisa prestar atenção para ter um soprador aí com uma vida útil maior. Agora, se você precisa de portabilidade, não tem um equipamento que faça tanto barulho, eu te recomendo os sopradores a bateria. Exatamente. Você consegue trabalhar também por longos períodos de tempo. Se você tiver uma boa carga de bateria, quem sabe até mais baterias para levar junto contigo, é um soprador que não dá manutenção, porque você não precisa fazer mistura de óleo e gasolina no equipamento. E é um soprador super portátil e leve. O único ponto é que são sopradores com um custo um pouco maior. Então, vai variar de acordo com o seu objetivo. Se você precisa de portabilidade e não quer fazer tanto barulho e não precisa de tanta manutenção, os equipamentos da bateria aí são a solução perfeita para ti. Lembrando de sempre escolher boas baterias. A bateria é o coração da máquina. Então, a bateria vai ser realmente mais cara que o equipamento inteiro, se você comprar uma bateria de boa qualidade. Aqui embaixo na descrição eu coloquei links de ambos os três modelos de sopradores e os três modelos de sopro aspirador. E aí você vai escolher de acordo com o seu objetivo qual que tem o melhor custo-benefício e qual sana os seus problemas, as suas necessidades. Lembrando que eu só coloco links da Amazon, que a Amazon hoje é a marca mais confiável do varejo, que além de permitir frete grátis, se der qualquer tipo de problema, você pode devolver para eles, que eles se responsabilizam. Então, é a empresa que eu indico hoje e que você não vai ter problema de receber nenhum tipo de golpe. Então, essas são mais ou menos as informações que eu queria passar. Se tiver alguma dúvida referente a essa linha, coloque aí embaixo nos comentários ou então pode me chamar diretamente que eu fico à disposição para ajudar todo mundo. Um fortíssimo abraço e obrigado.